Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa que me mantém a pena De você, posso fazer Paponel, cabelo, vestir o teu som do celular Dentro do teu beijo, me avisa, babas, me arranhar Eu vou te desmarrar, do teu beijo, me avisa, babas Deve a sua toalha, pra quando você... Essa vai ficar show de bola, hein? Nós vamos ser a tua palha, pra quando você me der a sua Chuta a música, baby! E quando for bem de alguém Deus vai ser bem de mim E antes de amar meu bem Deus vai ser amor em mim E quando for bem de alguém Deus vai ser bem de mim E antes de amar meu bem Deus vai ser amor em mim Me inventa meu braço e não sai Aceita esse beijo de botar Me inventa meu braço e não sai Aceita esse beijo de botar Só que ele tá apaixonado, meu gringo aí Essa é a música da sua frente, você lembra? Eu me inventa meu braço e não sai E acha que ele tá apaixonado, meu irmão Eu aprendo meu braço e não sai E acha que ele tá apaixonado, meu irmão Eu aprendo meu caixa, tenha Tu na casa e não sai E acha que ele tá apaixonado, nossa Deus está este beijo em mim E antes de amar meu bem Deus está este amor em mim E quando for ver meu bem Deus está este beijo em mim E antes de amar meu bem Deus está este amor em mim Me prenda minha prazenosa Aceita esse emprego de portaria Me prenda minha prazenosa Aceita esse emprego de portaria Valeu! Aceita esse emprego de portaria